HN do Alvorada, certo? Guarda esse nome aí Posso falar um bagulho sério? É, moleque é brebo mesmo, caralho, porra Tá maluco? Respeita, respeita É o HN Eu sei que poucos caras na sua vida te comiam Igual você gosta Eu sei que poucos caras na sua vida te comiam Igual você gosta O DJ que te pega e te machuca E vai deixar fudir da tua santa O DJ que te pega e te machuca E vai deixar fudir da tua santa Ela vai ficar com dor nas costas Ela vai ficar com dor nas costas Ela vai ficar com dor nas costas Pra ficar com dor nas costas Ela vai andar, vai andar De cadeira de rota Ela vai andar, vai andar De cadeira de rota Ela vai ficar com dor nas costas Ela vai ficar com dor nas costas Ela vai andar, vai andar De cadeira de rota Ela vai andar, vai andar Pai joga, pai joga, joga bunda pros amigos Esse é o pique da comunidade, ela passa roçando a xereca no bico Essa é o pique da comunidade, ela passa roçando a xereca no bico Joga bunda pros amigos Vai joga, vai joga, joga, bunda pros amigos Vai joga, vai joga, joga Ela desce no beco pra sarra na peça Posto de trinta na chatelamela Depois que passa, aqui na base Não é chamada, mas de chinderela Sarra na pica dentro da viela Fica de quatro, canso e fica bela Nós é bandido, não gosta de trela Brota na base pra ver quem que pega Nosso bonde tá sem o de perversa Brota na pica, bala, te atravessa Nós é bandido, não gosta de trela Brota na base pra ver quem que pega Nosso bonde tá cheio de perversa Brota na pica, bala, te atravessa Brota na pica, bala, te atravessa Brota na pica, bala, te atravessa Fala pra eles Aí, pega a referência, mas não copia o tema Não, arrombado